Olá amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar o vídeo Como Fazer um Musicly Perfeito, parte 2 Vamos começar? A parte 1 desse vídeo são vídeos separados mas ensinando a fazer musicly então eu vou fazer meio que uma série aqui no canal teve muitas visualizações a parte 1 e muitos likes também, então eu vim fazer a parte 2 e eu vou gravar essa música aqui da Katy Perry Então, eu não mostrei tudo porque senão eu vou levar copyright mas enfim, é uma música de transição pelo menos eu faço assim e quem quiser me seguir e acompanhar meus músicas meu user é Malu Altman e vai estar aqui na tela pra vocês, ok? eu posto bastante lá, eu vou fazer assim primeiro eu boto no modo rápido que é o que eu uso e eu vou fazer assim eu vou dar um girinho assim e vai falar hot, in your hot eu faço assim, hot é quente, tá gente? eu faço assim, in your hot quando fala cold, que é frio eu ponho a mão assim e paro de gravar fechou? vamos lá agora que falou cold, que é frio eu vou pôr no casaco deu, assim agora vai falar cold, tá? no meio da palavra, eu vou botar a mão de novo soltar vai falar yes, in, or no um negócio assim vou fazer assim, yes e quando falar no eu faço assim daí vai falar in, eu faço assim e quando falar out eu dou um pulinho e paro de gravar quando eu estiver lá em cima vamos lá fiz assim, out agora eu vou mudar de lugar e no caso eu vou lá pra varanda gente, eu tô aqui na varanda e eu tô morrendo de calor com esse casaco mas eu vou voltar o celular aqui na posição e vou, quando eu pular quando eu estiver caindo eu começo a fumar e out daí eu faço assim vai falar out e up quando eu falar up eu levanto o dedo e o celular lá pra cima onde não me apareça ok? vamos lá onde é que eu tava? ah tá, no pulinho vai, dois, três e... deu, parei e agora a gente volta pro quarto deu, galera voltei aqui pro quarto tirei o casaco agora tá na parte que fala up no metade da palavra up e you're down quando eu falar down eu vou pegar assim lá de cima vou puxar pra baixo de um lugarzinho até não me aparecer mais e virar assim na diagonal vamos lá agora vai falar agora a gente vai fazer gestos olha o que vai falar quando eu falar black tiver começando a palavra eu vou puxar minha blusa assim vamos lá no rápido ainda eu puxo agora daqui agora fala black eu vou trocar de blusa e já volto deu agora eu botei esse cropped preto tem que ser alguma blusa preta, tá eu vou pegar a blusa que eu tava usando desdobrar e colocar assim por cima vou pegar meu celular pegar no mesmo ângulo que tava e puxar como num passe de mágica daí vai falar assim, ó quando eu falar white de novo eu paro de gravar e vocês vão ver o que eu vou fazer pera aí agora eu boto a mão assim e eu troco e ponho a blusa branca de novo deu puse a blusa branca de novo agora eu vou pegar tocar e continuar e vai acabar o áudio agora vamos ver como ficou bom gente esse foi o vídeo gostaram? eu achei que ficou muito legal esse musical eu vou postar ele quando esse vídeo for lançado eu quero ver todo mundo lá no meu user que eu já falei que é uma lua última curtindo pra caramba que se esse vídeo tiver muitos likes e o meu vídeo no musical eu faço a parte 3 desse vídeo ensinando outro vídeo super legal de transição ou uma lip sync normal o que vocês querem posso ensinar comédia também o que vocês quiserem me sigam em todas minhas redes sociais é tudo uma ótima meus amores um beijão e tchau se inscrevam no canal e cliquem em gostei